Você está grávida? Geng, eu vou ser pai! Olá, galera, se liga aqui. Hoje... Genus, como que é? Hoje eu não sei gravar vídeo, Genus. Mestre. Nós vai responder as perguntas. Eu, o Genus e a porteira de marquete. Cadê ela? Mestre, a porteira de marquete está caída no chão ali. Ah, Genus, taca fogo nela. Está calor, está calor. Sim, senhor, mestre. Eu vou empurrar o sol para longe. Porteira, eu preciso ir no supermercado, mano. A agência pediu para nós gravar esse vídeo aí. Dá para você levantar essa porra. Espera que eu estou afastando a terra do sol. Ó, galera, se liga. O sol está indo embora. Galera, não esqueça de deixar o like, tá ligado? Se inscrever aí no canal e comentar. Tatsumaki vai botar uma calcinha, tá ligado? A primeira pergunta é da Emily. Saitama, como você faz para sua careca ficar brilhante? Pô, mano, eu acho isso aqui uma sacanagem. Olha só, só a minha cabeça brilha, tá ligado? O que você está fazendo? Você passa lubrificante na cabeça? Passo é manteiga. Falam que é bom. Manteiga, é maionese. O que mais mesmo? O dinheiro que a gente comprou? Você passa óleo de coco também, mestre. Óleo de coco? O que você está pretendendo enfiar essa cabeça? Pode de coco de amêndio. No cu da sua mãe. Rapaz. Geras, como está a vida? A gente tem tido uma vida normal, tranquila. Não tem nada de muito ruim acontecendo. Os últimos meteoros, o mestre deu um jeito de bem de boa. Então, é uma paz, uma paz. Você está incomodada? Não, 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 não. Ah, vai lá, ô Boston Dynamic. Ah, vai, ô cabeça de alface. Ah, vai seu brinquedinho. O Andy está vindo, se joga no chão. Olha quem fala. Tatsumaki, é verdade que você sai em um encontro? Está namorando. Vai, fala quem é, quem é? Sai com ninguém, sai com ninguém. Quem é que está namorando? Sai com ninguém, você não sai com ninguém. Está em um encontro com quem? Sai com alguém? Não sei, sai com alguém. Não sei com quem você saiu, mas continua nesse jeito aí que... Vai chover, vai chover, olha. A visão aqui é boa, hein? Continua assim, de costas, sim. Mestre, como você consegue... Ó, dá para ver ali, ó, Game Center, é a loja. A visão é boa, dá para comprar jogo, é isso, ó. Aham, eu gosto, eu sou bem gamer. É, santa busan, vem genus. Como consegue ser tão coladinho, né? É bem colado, né? É muito... Entendeu? Ela é bem gostosa, bem bonita, quer dizer, né? A Game Center, a Game Center, pô. Olha que loja bonita, dá para comprar jogos. Ô, foda, né? Ô, King, compra um jogo aí para nós. E aí, miocami. Saitama, o que fazer para te derrotar? Nada, né, mano? Não tem como me derrotar, tá ligado? É impossível. Qual que é o nome do anime? One Punch Man. Se eu pego aqui, dou um soco no genus, acabou. Eu morro. Quer ver? Não. E se eu dou um soco naquela porteira de maquete, também acabou, genus. Não tem o que fazer, não tem. É, mestre, é verdade isso daí. É verdade. Você é inútil, você não tem poder, você não é rápido, você não serve para nada. Se eu estou aqui, eu posso fazer tudo. Para que você é um herói? Ô, Tatsumaki, para. Vai usar a carteira de trabalho. Tatsumaki, deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara, vem, sai. Pessoa que nem você. Não, cala a boca, estou falando com ele. Sai, sai, deixa o cara, deixa o cara, mano, deixa o cara, mano. Sai do negócio. Sai, sai, tu é foda, tu é foda, tu é da hora. Ó, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, tá ligado? Você é foda. Cê percebe o quão merda que cê é? GEDOS! Você quer passar do seu mestre? Ô, GEDOS! O que é GEDOS? Mestre. Tu é o GEDOS? Olha a tua história aqui, ó. Eu acho que ele errou o meu nome, mestre. GEDOS, então fala para nós aí, você quer passar do seu mestre? Isso, me explica para todo mundo, vai lá, vai lá. Não, vai, explica para todo mundo que nem o nerdão que você é. Explica que ninguém entendeu a piada. Ninguém entendeu. Vai lá, explica ali, ó, esse boring explicador. Tá agitada hoje ou desgraçada? Cala a boca da bocadilha. Cala a boca da bocadilha. Fala, o porteiro de maquete, vai, ô seu merda. Fala com a minha mão aqui, ó. Tu é merda, tu é bosta. Fala aqui, ó. Tu é bosta. Mecareca em cima e mecareca embaixo também? Quer ver? Espera aí que o Metalhead está passando ali, ó, boladamente. Olha ele indo, vai. O homem do taco. Vem comigo. Vamos lá, Metalhead. Bora no mercadinho, mano. Vambora. Bom, gente, é isso. Eles estão indo embora, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês. Tatsumaki, eu estou sentindo uma treta. Treta do quê? Teta. Treta do quê? Fala a boca que eu estou respondendo. Treta do quê? Fala. Mas você está respondendo com uma pergunta, ô alface. Fala agora. O que você está fazendo aí atrás? É, tem uma formiga passando bem ali no chão. Ah, tipo aquela musiquinha da dona formiga. Deixa eu ver. Ah, eu estou vendo a formiga aqui, ó. Pera aí, pô. Ficou estranho na câmera. Tá maluca? Caramba. Alanzinho fã pergunta. Saitama, o que você acha do pessoal te chipar com gênus? Balela. Mabuquice, ó. Doideira. Vapo. Ó. Doideira. Tá maluco. Tá maluco? Fala comigo, meu guerreiro. Como é que você está, mano? Você está andando de bike pra caralho? Jess, gosta de ser meio robótico? Você gosta de ter uma pica de ferro? É, eu tenho. É, essa era a minha dúvida. Seu pau é de ferro? É, você tem o seu pau ainda? Ele é de carne? Ou ele foi substituído por um falso? E se foi isso, qual o tamanho que ele tem? Ai, olha o Sonic passou. Ó, eu não posso falar pra você, na média, o tamanho que eu tenho, tá ligado? Mas ele é de polímero, não é de carne. Mas é um polímero flexível, bem lubrificado. O King tá jogando o que aí, mano? Ou, só porque o fio da você tirou da minha cara? Que que é isso? Esse jogo é bom, hein, mano? Ou, King, fala alguma coisa. Tatsumaki, como faz pra ter um cabelo lindo igual o seu? Rock and roll. Um dos maiores gêneros de todos os tempos. Ó, o que eu faço no cabelo é porra. Mas é de gente ou de animal? Que aí tem uma diferença. Você ia falar pra mim que porra de touro é bom pro cabelo. Usei e fiquei careca. Então não é bom pro cabelo. Mas seu shampoo não era vegano? Eu vou pegar esse Sonic. Vem cá, filha da puta! Mundo Bela, Saitama, como você consegue ser mais bonito que o Genos? É que eu uso o shampoo vegano e perfume australiano. Mas pra que você usa o shampoo se é careca? Porque se crescer, já vai crescer liso. Porra, o Sonic vai apanhar! Caraca, Sonic! Puta merda! Gente, a verdade é que eu fiz progressiva no cabelo e caiu. Mas não conta pra ninguém, não. O que você usa na cabeça pra eu saber pra eu passar na bunda? Vaselina. Genos, você tem algum hobby normal? É verdade, é bom essa pergunta, porque nenhum hobby do Genos é normal. Que tipo de hobby que você tem? Como assim, mestre? Batman tem um hobby. Não, deixa eu falar um bagulho. O hobby do Genos é muito esquisito. Ele fica dentro do quarto trancado e eu fico escutando os barulhos tipo assim, ó. Aí eu falo, Genos, o que você tá fazendo? E eu falo, tô cantando parabéns batatsumaki. E eu não entendo muito bem isso. Mestre, é... Não é. Sai, toma, vai! Ratatabarabacarajabaradas batatsumaki. Vai! Sai, toma, vem! Sai, sai, toma, vem! Vem tatatsumaki que eu vou te dar um... Sai, toma, vem! Vai, vai! Vai, vou te dizer. Eu sou muito assapeca. Eu quero, eu quero, eu quero sentar nesse careca. Vai! Cê quer sentar em mim, mano? Tem um banquinho ali, ô burra. Cê é meio lerdo. Tatsumaki, se tivesse um filho, qual seria o nome dele? Saitama. Por quê? Porque você me ama, né, Munamuro? Porque você é fã do Saitama. Todo mundo tem que ser. Mas você já tem o nome de Saitama. Se a gente tivesse um filho, eu acho que eu ia chamar ele de... Vai, toma! Vai, vai, Saitama! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! É, mas deixa eu falar. Você tá querendo dizer que nós dois vamos ter um filho? Não! Peraí, vocês vão... Você tá grávida? Keng, eu vou ser pai! Peraí! Saitama deu merda! Fala comigo! Tipo assim, pra vocês, tá ligado? Pra mim, não tem nenhum problema assim. Deixa eu até mostrar na câmera. A gente tá aqui gravando, tá ligado? Fazendo um vídeo, de repente, olha só. Desce daí, guri! Vai machucar! Caiu aqui embaixo e machuca! Garoto, desce daí, garoto! Vem na mão aqui, meu brother! Vem aqui! Vem aqui na mão, vem! Vamos conversar aqui rapidinho! Desce que vai ficar tudo bem! Lara Vick te pergunta... Tatsumaki, de quem você mais gosta? Do Gênes ou do Saitama? Aí fica fazendo pergunta idiota. Tipo assim, não sei em qual dos dois que eu sento, no fim das contas. Oi! É, a gente tava gravando um vídeo, imbecil! Desce daí! Tô voltando! Pode responder qual que você prefere? Se é eu ou o Gênes? Ó, escuta aqui, eu prefiro eu mesma, porque... Todo mundo sabe que eu sou a melhor heroína e a mais forte do planeta. Você sabe que a câmera tá aqui, né? E... Por que que você tá olhando pra lá? Ó, é o seguinte... Aqui ó, na frente! Aonde? Na fre... Na f... Aí, aqui na sua... Aqui ó... Ó, é o seguinte... Todo mundo sabe que eu sou a maior heroína do planeta. Pera aí, porteiro de maquete. Aqui ó, agora pode falar. Não quero mais. Saitama, comecei careca. Gasta menos dinheiro? Tranquilinho. Não preciso gastar com xampu, nem condicionador. Apesar que eu uso xampu vegano porque me indica. Mas aí eu roubo do Gênes, então tá de boa. Às vezes eu tenho que passar um desodorantezinho, tá ligado? Pra careca ficar cheirosa. Cheira aqui, cheira aqui, Tatsumaki. Eu acho que meu celular caiu do meu bolso. Foda-se, cheira minha careca. Rexona. Eu acho que ela tem rinite, mano. Caralho, meu parça. Usou o suco, né? Usou o suco pra caralho. Atropelou. Mestre, ele atropelou ela, mano. Vejando aí, Edith. Genos, você se acha forte? Caralho, isso é suco. Claro que sim, claro que sim. Tá faltando uns músculos aí, né? Tudo bem que eu não posso falar muito. É, literalmente tá faltando um músculo, né, mestre? Ó, Genos, você acha que eu deveria meter o ferro em mim? O que é isso, né? É que você é cheio de ferro. É o assunto meio... Ah, esse ferro. Saitama, você gosta da Tatsumaki? Cara, tipo assim. Gostar é uma palavra forte. Se eu acho ela bacana, depende. Na minha cama, vapo. Não tá na minha cama? Parece. É... Não, tô falando vapo... É... Vaporezo, sabe? Narguiri... Ah, tipo vaporizador. Vaporizador, isso. Narguiri, não. Entendi, entendi. Ah, tá. Sem malícia nenhuma. Não, nenhuma malícia. Entendi, entendi. Mas acho parça, entendeu? Tu é parça. Centava. Centava a mão na tua cara de porrada, seu careca merda. Tatsumaki, você gosta do Saitama? Seguinte, vou tentar ser o mais objetiva possível. Seja aí. Não. Saitama, sabia que a Fubuki ficou apaixonada por você? A irmã da Tatsumaki tá afimzão de mim. Já volta aqui, hein, Tatsumaki. Só um negocinho, vou resolver ali. Pera aí, que se parece... Ela é minha irmã mais nova. Saitama, você não faz isso? Mais nova? Venus, o que você acha da Tatsumaki? Acha que a beleza dela se compara com a sua? Vi... Vi... Dá uma voltinha rapidinho. Deixa eu ver. Dá uma voltinha aí. É... Não, pera. Dá uma voltinha de novo. Ó, dá uma voltinha. Para. Não. Para. Aê, aê. É. Deixa eu ver. É uma bela... É. Uma bela visão, eu diria. Compara. Compara. Olha o tamanho disso, mano. Olha isso. Ó, se você ver bem de pertinho assim, ó. Dá até vontade de encostar. Não. Playstation 5 aqui, ó. Muito foda, Alec. Vem comigo. Ó. Tá. Um dos melhores Playstation de todos os tempos, Geno. Ai, tem um cisco aqui no meu olho. Sopra pra mim. Ela... Ela até chorou. É... Talvez você não queira que eu assopre. Eu seguro ela. Eu seguro ela. Tá doendo meu olho. Tá doendo meu olho. O Nicola Suzumaki pergunta... Saitama, qual o segredo para ser tão forte? Cara, isso aí é muito fácil. 5 e 3... É... É... Sem agachamento por dia. Sem... 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 Sem dinheiro. Sem... Sem emprego. Sem mulher. Sem café. Sem nada. Sem vontade de viver. Sem... Sem vida. Sem ar-condicionado. Não, pera aí. Aí já tá exagerando. É. Aí você pegou um pouco pesado nesse calor que tá dando aí. Não tá dando. É, tá passando um pouquinho demais. Já acabou a piada. Já passou já. Acabou a graça. Acabou. Ó. Já era. Já era. Vai embora, seu merdão. Ó. E a gente pode sair e fazer um encontro, tá ligado? Genos, como você consegue ser tão bonito? É porque eu sou... Um robô, né? Um androide, né? Eu sou gato. Inventa essas histórias. É cada coisa. Você viu o tamanho daquele cara comparado a você? Você sabe o que que é? Isso é isso aqui, ó. Ó. O que que tem? Músculo não é beleza. Eu tô falando do teu músculo, boy. Pintinho. Pauzinho de robozinho. Como é que você sabe? Sai, toma. É porque uma vez eu vinha enfiando o cabo USB no meu PC. Só que era o pinto dele. Porra. Tatsumaki, como é ficar com eles dois? Gente, vazaram? Ai, meu Deus. Oh, velho. Vai dar ruim. A minha irmã tá lá em cima. Chama ela. Não, não. E apaga os vídeos. Meu Deus. Vocês vêm de skin de LOL? O vídeo, ele meio que não acabou aqui não, tá ligado? É, vocês podem ir lá no canal da Tatsumaki, que vai sair mais uma parte. Vai saber se sua pergunta apareceu lá, tá ligado? Ó minha careca, lisinha. Então, vem comigo aqui, ó. Ó. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Olha aí, Tatsumaki. Você tá cegando os viewers. Olha só, galera. Pra quem quer saber por que os heróis começaram a fazer vídeo de Tik Tok, é porque tá fácil, não. Depois que eu cheguei aí no negócio de herói, derrotei todos os vilão, tá todo mundo desempregado nessa merda, entendeu? Então aí a gente tem que ficar fazendo vídeo pra internet. Ó lá. Pô, vocês acham que eu me dou bem com a Tatsumaki, mano? Gostosa, né? Ainda bem, sou eu. Fala, Fubuki. Mais tarde é nóis, hein? Que porra é essa? Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes. Ta ta tera tara, ta da tara, ta tara tara.